Olá, tudo bem? Tô voltando de uma entrega agora. Resolvi filmar aí pra mostrar. Tão recapando aí os contornos, tudo que passa debaixo dos viadutos aí. Tão recapando os pedaços. O buraco dentro é um recapão. Acho que ele melhora um pouco. Não sei se dá pra ver bem. Todos os... No caso seria quase que um retorno, né? Pra quem tá viajando aí pra muita cidade, quiser fazer um retorno. Que era muito buraco agora. Agora ficou bom. Tem esse transtorno aí, ó. Desse jeito aí, movimentação. Mas é... Tá ruim pra ficar melhor. Sei lá, mano. E agora? Como é que eu vou ir pra lá, né? Tem como, né? Como que eu vou ir? Preciso pegar a esquerda ali, ó. Vamos trancar tudo também, né? Vamos trancar tudo também, né? Hoje, daqui a pouco. Ah, vou ter que desviar. Vou ter que passar direto. Lá no 277, pegar pra direita. E sair ali pra quem vai pra... Santa Felicidade. A June Fallers. Vou voltar pra trás pra entrar no bairro ali. Hoje é uma sexta-feira, 13. 13 de dezembro, 2013. Agora é só 13 horas e 50 minutos. Vou buscar a última... Última carga do dia. Pra chegar lá... Vai ser, ó... 14 horas e 5 minutos. Dá uns 10 minutos pra carregar e fazer a moto. Já dá 14 e 15 minutos. Vou chegar ali... 14... 14 e 35. 14 e 40. Tem que dar a volta. Vou demorar um pouquinho mais. 14 e 40. Mas tá aí. 14 e 40. Tem que carregar alguma vez, mano. E ela tem que completar a moto. Isso táMinvestro. Me encontrar que tem uma volta. Não vai colocar tudo aí. Lzeugarse, pode arrancar... Então, gente vê o carro. Até grande. Margar é uma estrutura pesada. Aí uns pedacinhos das marginal também nos fizeram ali, da rua pra lá, ali tava boa, aqui tava boa, só esse pedacinho que era ruim, eles fizeram também, só fizeram três saídinhas ali só. E aí 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 Perdeu um colchão, o carrinho. Eu vou ver se acerta o motoqueiro, uma puxãozada no motoqueiro. Será que namarraram, voou com o vento? Esse daqui é o contorno sul de Curitiba. Eu escutei no rádio hoje, não sei se já acabaram as obras ou se vão paralisar as obras. Hoje é o último dia. Quem viaja, quem vai viajar e brigar com a Santa Catarina, ou mesmo ir para as praias do Paraná. Vai parar, vai pegar mais para o estilamento. Falta tirar para a direita, contrapassar, acelerar. Falta isso. Agora quer ver passar 40 por hora para o radar. 40 por hora. 40 por hora. 40 por hora. 40 por hora. 44 por hora. 40 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 por hora. Vamos lá. 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 Vamos lá.